Música Aprendi muita coisa nesse tempo com relação a criar canções, né? Porque se trata disso, criar canções. Porque olha, você pega a Dona Ana Barbosa, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor. Mas não pode ser. Então a Dona Ana é isso, e todo mundo se conhece. A Taúfo também, quem é, ai meu Deus, saudade de todo mundo canta. Da Amélia, da Bibi, babá. Então esses daí, esses são criadores de canções. Geral do filme. Chego e vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar, pronto, todo mundo já cantou. Música Já vi que a plateia tá animada? Então vamos cantar, vamos cantar o refrão do geral do filme. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba, era coisa feia. Esse negro é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco tá no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palma, desodito popular. Todo mundo bate palma, quando ele toca. E o negro jogando rasteira. Todo mundo condenava, uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca, na escola. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Negro falava de umbanda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse negro, e esse negro é feiticeiro. Hoje o preto vai ali, e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba, e já é babá. De terreiro, ora vá cuidar de sua vida. Vá cuidar, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Todo mundo, vá cuidar de sua vida. Desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Todo mundo, todo mundo. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. De novo. Vá cuidar de sua vida. Desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Eu sou um negro brasileiro, um afro-brasileiro legítimo. Descendente de africanos, com uma cultura muito próxima à África, porque meu pai era pai de santo. Então, quando eu e o Ali Salomão, a gente faz Zé Pilintra, é porque eu contei essa história para ele, aquele poeta baiano, aquele árabe. Brasileiro é aculturado, sírio-libanês, árabe-toco, asha, farinha-dome no saco, culturalmente confuso. Brasileiro é aculturado, libanês, árabe-toco, asha, farinha-dome no saco.